A Pai do Senhor meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje gravando esse vídeo diretamente de Tiverano Aqui no interior do distrito de Mar Romeu Então eu quero compartilhar convosco um casamento que vai decorrer neste lugar Então veja como é que vai ser um casamento africano Um pouco de modernismo Fique ligado neste vídeo Dê um like Comente A entrada do noivo com a sua mãe A Pai do Senhor meus amigos sejam bem-vindos a mais um casamento africano A Pai do Senhor meus amigos sejam bem-vindos a mais um casamento africano A Pai do Senhor meus amigos sejam bem-vindos a mais um casamento africano A Pai do Senhor meus amigos sejam bem-vindos a mais um casamento africano A Pai do Senhor meus amigos sejam bem-vindos a mais um casamento africano A Pai do Senhor meus amigos sejam bem-vindos a mais um casamento africano A Pai do Senhor meus amigos sejam bem-vindos a mais um casamento africano Hoje é um dia muito especial Onde o amado, a amada tem a ousadia de poder testemunhar o casamento do nosso amado O irmão Alberto, Joaquim e Manuel E o irmão Alberto, Joaquim e Manuel? Promete amar a irmã Raquel, Vitor, Vasco, Simão Na riqueza, amar a ela na pobreza Amar a ela mesmo com algum defeito Amar a ela em todas as circunstâncias da vida Amar a ela até que a morte vos separe Ou em outras palavras, amar a ela até Jesus voltar Sim, eu prometo Glória a Deus Irmã Raquel, você promete amar o irmão Alberto Na doença, na riqueza, na pobreza Na pobreza, em todas as circunstâncias da vida Até que a morte vos separe Até que Jesus um dia volte Sim, eu prometo Glória a Deus Pai, te apresentamos nesse momento, Senhor O que esse casal traz diante do teu altar Depois dos votos feitos, meu Pai Votos esses de comprometimento, em amor, em fidelidade Em qualquer circunstância Que essas alianças, Pai Passem a simbolizar os votos que eles fizeram aqui diante desse altar Que em qualquer adversidade Ao olhar, Senhor, para essas alianças Eles possam lembrar do comprometimento Do juramento que fizeram diante do teu altar E dessas testemunhas E como ministro de Deus Nós consagramos essa aliança Como símbolos do amor, Senhor, do Alberto e da Raquel Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém e amém Este anel Este anel Eu juramento Este anel Este anel Eu juramento Este anel Eu me caso com você Eu me caso com você O melhor, o fiel esposo Eu serei o fiel esposo E Irmã Raquel Responde assim Vou na teira teca Viva, né? O longan O longan de ziná o completo Eu me chamo de Alberto Alberto Gentil E recebo E recebo Como meu esposo E serei Fiel esposa Salve e de palma para Jesus E eu serei o fiel esposo 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 Salve Estas alianças Selamos Os nossos votos Os nossos votos Conjugais Conjugais Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém O que é o fiel esposo 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 O que Deus uniu, homem algum não separe. 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 Senhor Jesus, te damos graça, Senhor, por estar nesse lugar. Pela tua bondade, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela vida do Alberto, daquela que contraíram o matrimônio em tua presença hoje. Amém e amém.